E sempre os anaseis. Ó, tu fez? Deixa eu ir lá ver. Minhas plantas estão paradas ali, ó. Gente, conta aí Alex, conta aí como é que faz isso. Aí, ó, quem quer fazer uma panela de roda de carro, tá aí. Aí, ó, Alex pegou uma roda de carro e fez uma panela aí, gente, ó. Vamos fazer o quê? Aí dentro, uma galinha.